All we need is somebody to lean on Isso, mano, seria muito fácil Nossa, eu ia me surrar, cara A gente tá jogando, tá? Tu grava o áudio e o vídeo separado Ou os dois juntos? Separado As conversas, tem que gravar separado Na verdade, o programa que grava o jogo Tá gravando a minha voz também, só que Depois eu tiro Aí eu tenho um programa Pra gravar o Skype Eu usava um outro, mas o outro era uma bosta Acho que tem que procurar outra sala aí Que esses caras não vão achar Acho que daí é a primeira buga, né? Pô, mano, todos os meus teammates trocaram Umas três vezes pelo menos de personagem Aqui, enquanto tá carregando Mas são... São meio indecisos, né, cara? Deixa os caras Nossa, quanta mensagem tem que dar ali na tela Ô, Vitor Tu que tem headset, né? Sim Uma hora que tu tiver em grupo com a gente Vai no YouTube e vê os vídeos do Caloto Ah, eu fiz isso uma vez, mano É muito bizarro Cara, eu bugo teu cérebro Eu tava aqui, tava o Eric e o Reinaldo no grupo comigo E eu vendo o vídeo de B3 Que tava o Reinaldo e o Caloto E aí o Reinaldo falava lá e falava aqui E eu ficava... Ah, eu também já bugou uma vez Aí eu pausava o vídeo Reinaldo Que Falou alguma coisa Ah, é, o Jackson não vai ter nenhum personagem, né? Vai ter que jogar com um... Eu acho que ele vai ter os DLC, Caloto Ah, é? Eu acho que ele vai ter os DLC Qualquer coisa eu pego um dos personagens DLC, Jackson É o BlackBird, que é o desenho da barba lá Não, pega o BlackBird É o BlackBird É o caveirão ali Que tem um caveirão, né? Qual que tem a doce? O Reinaldo vai lá e... O Reinaldo pega Ah, desculpa, 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 desculpa Pode ir É esse aqui É esse aqui Eu nem me liguei, cara Eu tava vendo o celular Não, eu tava falando Deixa eu te explicar pro Jackson A hora que você apertar RB Você vai colocar um escudo em cima da tua arma E você tem que fazer headglitch na janela Pra matar os inimigos Entendeu, né, Jackson? Ele é o especialista de se fazer headglitch E ele tem um escudo na cabeça Você nunca viu um vídeo desse jogo? Vi, mas só aquele tempo lá que o Zigueiro jogava Nem... Tá, mais ou menos isso Claro que você não vai ser ágil daquele jeito que o Zigueiro é meio louco Nem lembro Nem lembro mais O Zigueiro joga bem? Joga Ah, será que joga bem? O Zigueiro joga bem qualquer FPS, cara Qualquer FPS que o cara mete a mão ele joga bem? Só naquilo lá no... Ah, não acredito Ele morria pra climber Pra caralho É que o Airface também é mesmo? É, porque é da autônica também, né? É, da autônica É, muito engraçado Não, mas o Airface é desbalanceável naquilo lá Mas nem é balanceável naquilo lá Eu tava jogando sniper, meu Deus do céu, cara Que escroto Eu com o Red Dot na garganta do cara Pra segurar o recoil e a bala sumia Alguém tá com o Xbox da Xuxa lá do outro lado Eu diria que é o... Schneider Schneider O que é isso aqui? Meu Deus, cara Como tem que cair nesse mapa? Cara, nós temos que pilotar e achar o... O local É só passar... Segura a Y Ah, é pra spotar a inimiga aí Tem que segurar a Y pra marcar a Y Ontem A gente jogou umas 5 vezes esse mapa É, jogamos um monte de vezes esse mapa Alguém foi ver lá embaixo? Eu vou ver lá então Não fui lá ainda É, nos barcos lá Tá Só pode É, tô vendo os caras subir aqui Deixa eu ver quem era Eles tão reforçando o teto aqui É, não era do barco Vai ficar um cara marotando noutro prédio, tá ligado? É Vai ficar um marotando noutro prédio Ih, caloto, faltou o Glass, hein caloto Tem pulse Tem pulse Mas coisa que não tem pulse? Bagulho mais OP E o pulse tá fora do objetivo, ele tá no andar de cima Esse jogo tem uma sensibilidade do caramba O Eric tá de guia lá Ele corre É, o Eric vai ensinar ele a ver Corre Tem tanta gente que podia ensinar, vai ser logo o Eric Nossa Boa Cara, eu tô muito longe de tudo O quê? Nossa Mano Onde ele tá? Ainda bem que a Ash corre embora Ah, ele quebrou matar Ah, que filha do macon Não, já vou denunciar pra... Lá em cima, lá em cima, lá em cima Já vou denunciar Não, que escroto que o cara fez ali Escroto Denunciar pra não perder o costume Ah Mano, é muito bizarro você jogar só com o teammate Eu que só joguei com vocês até agora Sim, é muito intenso Eu faço isso todo dia E eu fico... Meu Deus Eu fico com uma vontade Eu vou ter que entrar no grupo desse cara pra falar com eles Não, tem... Tipo... Se tem vontade de falar Os bagulhos só que ele não dá Cadê os caras? Oh, tá tirado! Merda de maldito Deixa eu ir pra câmera do Jackson Merda de maldito Oh, quem é o Thermite Dá pra abrir essa parede aqui Eu já desfilei os choquinhos Só que tem um cara de shotgun perto dela Tem que se ligar Peraí, Patrick Vai pro ladinho um pouquinho Eu não entendi o porquê do... Do... Você colocar o escudo em cima da arma do... Do Black Beach Não vai botar no carrinho não Vou virar pra parede meu carrinho É, tipo... É, tipo... Tipo, ele já tá com o escudo Ele já tá carregando o escudo Agora se eu colocar a arma vai ficar lento Ah, sei lá, cara Ah, tem que se ligar pra não pular ninguém aqui de cima Põe o Thermite ali, Reynolds É, eu vou aparecer ali na porta Vou tomar balada Chega perto da parede e faz rapel, Jackson Como é que faz rapel? Ai, tô morrendo ele frio, velho Eu tô igual o Vitor O Vitor começa a jogar o Rainbow Six Fica tremendo Eu também tô tremendo aqui Dá pra você entrar pela sua portona em cima aí, ó Só que primeiro você abaixa Se for botar o Thermite ali Eu cuido a porta de dentro aqui Não tem alguém Eu fico de olho aqui Peraí, quebraram a porta em cima de mim Dá pra você colocar um explosivo com o LB Na porta Fala, bunda Tem explosivo pra quebrar a porta? Tem, né? Todo mundo tem Logo que ele já era É, só soltar agora Eu aperto agora Solta o botão que ele coloca E o mesmo deflando Só um pulse vindo aí, Reinaldo Nossa, derribei Mesmo botão deflando Agora você entra mirando já Ó, já peguei dois na Magna nessa partida Se abaixa, anda me agachado agora Pra levar você escutar Hein, Reinaldo Botou coisa ali, o Thermite Veio correndo louco pra ser o Gigi O Thermite não, pulse Você vira pro outro lado, Jackson Faz essa inclinação pro outro lado, né? É bom inclinar pra Desviar um pouco das balas Ó, tem um cara uxando aí, Jackson Na tua esquerda Ai, ai, ó Ai, ai, ó Aê Ah, jogou a escudo Ah, jogou a escudo Ah, teu escudo salvou Nossa Nossa Não quebrou Tá com 20 de vida Ah, não recarrega Tá recarrega Já pegou já o esqueminha do carinha Não, o Jax sabe jogar FPS Não, mas é que nesse jogo é complicado Pô, eu apanho um monstro Mas pelo menos ele sabe jogar Tipo, tá ligado Mas é tipo essas coisas de inclinação, escudo Caralho, velho O cara jogou um C4 na cara do Jax Eu também tô tremendo aqui Jogando tremendo Mano, caralho Eu vou pegar o aquecedor lá, já volto Um aquecedor Eu vi uma notícia esses dias Uma família morreu Porque dormiu com o aquecedor ligado Com o quarto trancado Nossa, mas é besteira demais, né? Eu vou pegar o teto lá O Patrick fala isso rindo É, o Patrick fala rindo É, pra não chorar, né? Tá merda, vai dar pra pôr agora Nossa, tá com tanto frio assim mesmo Não sei o que que deu Alguém tá vindo pra carinha O sol vem lá, tá morrendo Tremendo e tudo Falando até Mano, tá foda de estranho Tô com frio Pô, ninguém veio de hook, né? Eu podia ter vindo Nossa Pô, faltou um reinforce aqui, ó Aqui, ó É isso mesmo que eu vim? Nossa, quase matei o game aqui Pô, faltou reinforce aqui nessa salinha, ó Aqui também, ó Pega tua câmera, né? Não fecha, não fecha ainda Não fecha ainda que eu vou sair Tem que fechar, cara Agora já tá aí Essa daqui, ó Aqui onde? Essa câmera aqui Vai nela, aperta Nossa, deram em TK Não joguei sem querer Põe ela no... Ah, é, Jackson? Cuidado Aí, aí se bota reinforce de estrelhão Aqui tem... Friendly Fire Ah, é, aqui tem Friendly Fire Opa, já achei alguém Não, não, não Já tirei um sled Você tem mais esses negócios de reinforce, Jackson? Tive que pôr nessa parede, hein Ó Essa que eu marquei como ponte amarela, hein Se liga a janela lá Não, não, não Tão me atirando Tão me atirando Tão atirando lá do prédio Acho que tem um teto aí Onde tu tá Opa, tem dois caras aqui atrás da gente Ó, desse lado de cá Pra gente, Jackson Vai vir dois caras aí Nossa Não foi Não, eu não acredito que o... Tinha dado a uns de pouco nele já também Tinha dado a uns de pouco nele já também Tinha dado a uns de pouco nele já também Cuidado, ó as balas passando Ah, eu já não botei errado Ah, não Não Mano Ele me rushou Eu tô cego O Blitz me matou com um headshot O Blitz me matou com um headshot Eles também lá em cima O Blitz me matou com um headshot Ah, o Jackson No... No hipfire, velho É, cuidado Cuida a porta aí, Jackson E ele me flashou de longe Ele apareceu CT, bulha, bala Tenta tirar um na mão na esquerda dele Ou no pé, Jackson Ele me deu um tiro só no hipfire E me matou Soltar ele, viu Soltar o... Ele tá Nossa Ele tava na sala do lado Aí, ó Continou, Flut, continuou Nossa, ele não quer morrer Ele não quer morrer, cara Ele não morreu pro meu C4 também O cara joga dele Nossa, eu ganhei 125 pontos Ele só... Ele só morreu porque o Jackson estourou o escudo do cara, velho O cara joga do Jackson Ah, quebrou o escudo Quebra a frente Você leva muuuito tiro Agora eu vou deglazão Aí sim, galera Agora eu vou mostrar pra eles o que é bom Eu vou de Twitch pra levar os choquinhos pra botarem o trânsito Eu gosto da outra arma dele, desse carinha aí Porque ele é single shot, mas fica com a automática, Jackson É tipo uma M1911 Não, como que é aquela? Que tinha não M11? Sei que arma que é Ela é boa, mas é ruim Se você precisar sequenciar a tiro, ela... Sei lá Fui procurar o controle O controle tava em cima da minha escrivaninha Aqui do meu lado Não, eu imagino que o Eric tá aí na tua volta, Max Eu tive que levar os teammates no final Nossa, eles tão se matando aqui Nossa, eles mataram o Hulk Não, é porque antes o cara tinha matado esse LLGamer aí Ah tá, ele tá fazendo t-bag aqui no cara Eu tô vendo isso Os caras jogam no mesmo time e ficam fazendo merda Ele olhou pro meu carrinho Ele olhou pro meu carrinho Eu tava girando o carrinho na frente dele Ele começou a fazer t-bag Esse que é o problema de ter friendly fire, cara Os caras ficam se matando, né? Não, isso daí só acontece quando é casual, cara Isso acontece no casual E se é nego jogando amigo, tá ligado? Aí não dá essas merda Se o cara fizesse isso, tipo Assim, no preparatório O cara devia ser, tipo Cair total o rank dele Sem zerar o rank dele Eles mataram o Hulk, cara Aí é foda Nossa Nossa, eu joguei na cabeça e joguei no carrinho Nossa, tem um monte de carrinho parado aqui um do lado do outro Pega esses carrinho e esconde eles Olha, não reforçaram nada Não tem ninguém no objetivo Olha o cara aqui já Olha o cara atrás de você Salvei Tem um cara no objetivo só O Jäger tá aqui dentro Mas saiu correndo O Jäger tá ali no banheiro Vambora, vambora Vambora Vamos explodir o teto aqui Perdi ele Tá explodindo Tem nada Desenforçado aí? O Jäger tá subindo a escada aí Nossa, já acabou? Acabou O Jax é o novo talismã aí Pô, parece que tá vindo Na coxa do cara Comeu o cu do cara Revivido pra matar E o Jax só levou um já na primeira partida E fez assistência Eu na primeira partida fiz uma vergonha Que tá louco Vai ficar no KB Eu tenho que jogar como Sass E como Spets Ah, pelo menos eu completei um objetivo Agora eu tenho que jogar de Jägen 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 O Enlost do Jax já tá positivo E o Jax já tá no KB